Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos, não sei o horário que você vai ver esse Espuma com Montilha especial. Nós estamos diretamente da onde? Nova York? Miami? Não, Praia dos Ingleses aqui na pousada Inglês Beach, Inglês Beach. Então você que não conhece, vindo pra cá, procure o Miguel, que vocês vão amar uma pousada maravilhosa, pé na areia, e eu tô aqui tranquila, tranquila, e hoje eu vou entrevistar ela, que tem anos de carreira, uma artista completa, foi drag, hoje é trans, apresentadora, é uma artista que a gente vai conversar com ela, você vai saber tudo da vida dela, que é nada mais, nada menos, que Selma Light. Loura, né Selma? Tudo bem? Tudo ótimo, Melma, que prazer enorme estar com você aqui, nesse momento babadeiro, entendeu? É, aqui sempre dizendo o nome de onde estamos, pra... Aqui no Inglês Beach, pagando a nossa hospedagem, né? Ah, Guilherme, isso vai ser o O, mas deixa pra lá. Vamos dar continuidade. Vamos fazer como é que fala, pra trocar a comida pela... Pelo arroba, né? Pelo arroba, é isso, você que entende melhor. Selma, então, é um prazer também falar com você. A Selma, eu conheço ela há muitos anos, há muito tempo, desde a primeira vez que quem me trouxe aqui foi o Aldenir e Floripa, no Mix Café. Nossa, quantos anos aqui, que tempo bom. Nossa, eu acho que eu lembro mais ou menos quando a gente se conheceu, 2000 e sei lá, 2004. Uau! Tempo assim, mais ou menos por aí. Tava muito no começo também. A Selma, naquela época, era uma drag queen, depois de um tempo. Quanto tempo já de transformação? Então, gata, eu comecei como drag em 2000. 2000? 2000, aí fiz toda a minha história como drag. Em 2007, eu assumi a transexualidade. Sim. Então, teve todo um período aí, mas continuei fazendo, continuei. Mas a coisa muito atrelada com as duas coisas junto, né? Então, mostra, gata, dá uma confusão na cabeça do povo, que o povo fica aí. Ela é drag, ela é trans. O pessoal não sabe o que dizer, né? Ela não sabe o que dizer, ela é um alien. Mas eu falo assim, bicho, hoje eu sou travesqueen. Travesqueen também, tem várias que são travesqueen, né? Mas isso que é legal. E assim, então a gente vai falar de toda a carreira, de toda a vida da Selma. Agradecer muito mais a vez o Miguel e o... Fabrício. Fabrício. Né? O que eu não lembre, viu, gente? Ao Fabrício por esse espaço aqui do... Inglês Beach, adoro falar isso. Inglês Beach. Sou afino, né? Sou afino. Ai, coisa chique. Por isso que eu falei, onde que eu estou? Aqui em Floripa, na Praia... Praia dos Inglês. Então vamos começar do começo de tudo, Selma. Como começou a carreira? Você é natural de Floripa? Não, gata, não. Gata só, olha, eu sou do final, do final, do final. Quase não chega a ser Floripa. Doi a pó que é o Chuí, eu sou do Chuí. Eu nasci no Chuí. Mentira, conta onde fica esse Chuí. O Chuí fica na ponta, fronteira com o Uruguai. Lá na pontinha do mapa mesmo. E eu nasci lá e, tipo, fiquei por lá até 2000 e... Não, 2000, a louca, não. Até 98 que eu vim pra Floripa. Eu vim pra Floripa em 98. Veio com família só? Nada. Vim com teatro, saí com teatro. Trabalhei muitos anos com teatro e escola. Sim. Em 2000 e... Não, em 2000. Sempre com 2000 na cabeça. 96, por aí eu ingressei num teatro, uma companhia de teatro. Saia, viajava. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, trabalhando com escolas. Com escola, fazendo peças, apresentações. Trabalhava cinco, fazia cinco sessões diárias. Que legal. De segunda a sexta. Sim. Em 98, isso a gente morou em vários lugares. Bem mam-bambi mesmo. Mas nem fazia show, era só... Não, era menino, menino, drag, gata. Drag nada, menininho, sabe? Dava o pink. Nem uma mancha. Que pitosa, pitosa, zerésima. Dava o golpe, fazia espetáculo pra adolescente. O pessoal adorava, as meninas acreditavam que era menino, mas era tudo fake, né, gata? Em 98 a gente veio pra cá e aí em 98 acontece o quê? Em 98 a gente pisa em Floripa e achando que aqui era um polo cultural maravilhoso e não foi. Não era nada daquilo que você imaginava. Porque no Rio Grande do Sul a gente vivia muito bem de teatro, só de teatro. Em Floripa as coisas começaram e meio que desmanchou. Na época o grupo que eu tava já tinha uns 16 anos de estrada. Sim. Era um grupo já consolidado. O pessoal acabou indo embora e eu me apaixonei pela cidade. Falei, eu não vou sair daqui e me apaixonei pela cidade. Achei incrível. E teve muitas dificuldades no começo, não? Gata, você não tem noção. Tipo assim, eu fiquei aqui, eu não conhecia a cidade. Não tinha amigos. Eu não conhecia amigos, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Daqui de Floripa eu sempre falo isso, Silvete. Floripa me deu tudo. Floripa é aquela terra mágica que me deu tudo. Dali eu conheci pessoas maravilhosas na minha vida. Todas as pessoas que cruzavam o meu caminho. Comecei a trabalhar na época, eu saí do teatro. O que você fez? Exato, eu trabalhei de tudo. Eu trabalhei em videolocadora. Saí de videolocadora. Eu fui trabalhar... Tem uma história muito engraçada, Silvete. Eu morava com as gay. E as gay, na época, eu receio tava me assumindo. Sim. Morava com as gay e as gay falavam assim... Olha, eu fazia um... Dava uma aula de dança, fazia um... Educação física na UFSC. Eu dava tanto golpe, bicho. Eu fazia... Truqueiro. Eu fazia... Eu fazia aula de manhã e dava aula de dança à noite. Eu nem sabia dançar. Como eu não sei dançar muita coisa até hoje. E ali eu fui fazendo a história. Até um dia que eu consegui um emprego de bar numa sauna. Atender num bar de uma sauna. Que nada mais era... Era do Alderir, não. Que era dono do Mix Café. Sim. Mas... E comecei a namorar um menino que eu achava lindo, maravilhoso, babateiro. A da sauna? Não, da sauna não. Não, você conheceu. Que eu conheci na balada. Sim. E eu era aquela bicha, Silvete, assim, ó. Que tipo assim... Meu Deus, drag queen. Ai, eu achava o óbvio. Ai, se é lindo, quando foi ver, virou. Bicha, para. Quando eu tô dois tuas semanas com o menino, eu não descobri que o menino era drag, Silvete. Olha lá. Eu falei, bicha... Aí ele fala assim, ah, elas vão te quebrar esse preconceito. Eu vou te montar. E aí... As bicha no meu aniversário, dia 4 de junho de 2000, fizeram o quê? É germiniano? Botou. Botaram uma peruca na cabeça, maquiaram horrorosa. E... Bicha, mas botaram aquela peruca na minha cabeça, Silvete. Triste. Aquele cara encalou que no sol pegava. Eu me achei assim a Cristina Aguilera. Eu me achei maravilhosa. E eu saí pra rua, comecei a dar texto. Porque eu tinha muito essa coisa do teatro que a gente tem. De dar texto, de falar, de começar a botar todo mundo rir. Eu não aguentei ficar dentro de casa. Eu fui pro shopping. Eu desci pra rua... Linda! Bicha, deixa pra lá, né? Eu fui, né? Toda colorida. Olha a coisa no shopping. Parou o shopping. Fui pra sauna. Entrei na sauna. Os clientes não me conheceram. Eles não conseguiram imaginar que era aquela pessoa. E aí, um dos meninos que morava comigo, que dividia comigo, era o Claudio, também. Sócio do Mix. Do Aldenir. Do Aldenir. Fala assim, olha, a gente tá precisando de alguém. Vai ter um concurso de drag no Mix Café nesse dia. Sim. E aí, quem sabe você não quer participar. Falei, não, imagina. Olá, linda. Não, eu sou um menino, ator, tá louco? A arte na veia. Não, não, não. Aí, fala só, 300 reais, bicho. Você paga 300 reais, você vai ganhar. O babado tá forte. Falei, 300 reais paga um quartinho, né, querida? Vamos lá, pra defender os 300 reais. Fui. Feia. Sem saber se maquiar. Sem experiência. Sem experiência. Dois girassols no peito. Um girassol na cabeça. E um vestido de girassol. E uma píruca Chanel. Dura, mas aquela dura, sabe? Vermelha. Gata, meu namorado foi junto pra concorrer também. Bela, uma mulata belíssima. Parecia uma beleza. Vicky Apple, chamava ela. Bela, tô falando o nome dela aqui. Nem sei se pode falar o nome dela. Mas vou falar, Lúcia. Não, hoje não. Hoje ele... Não, não. Hoje ele é outra coisa. Tem nada... Fez direito. O boy foi belo. Aí, a bicha bela, toda belíssima, de azul, pluma, sambava, maravilhosa. Arrasou no show. Entrou a outra... Desculpa. Entrou a outra, bicha. Não tão bela, mas perto de mim, qualquer coisa tava bom, né? Tava ótimo. Deu o nome também, sabia fazer direitinho. Entro eu. Você lembra o que você dublou? Eu dublei Estúdio 54. Sim. Horrorosa. Quase caí no salto. Tropeçando. Isso foi lá no Mix Café. No Mix Café. Aí acontece o quê? Só um parênteses. Mix Café, pra quem não sabe, foi uma boate maravilhosa. Que teve durante anos aqui. Quantos anos? Ficamos 15 anos. 15 anos. Que era o meu amigo Aldenir, que foi o primeiro que me trouxe aqui pra Freianópolis. Aí falaram o seguinte, que ganhava os 300 reais e um contrato com a casa. Eu não ia ganhar o concurso, porém, eles me deram um microfone. Pra falar. Pra falar. Eu peguei o microfone da mão da apresentadora. Se envolveu. Eu me envolvi. Todo mundo começou a rir, fazendo a palhaçada, a louca. E era por aplausos e eu ganhei. Ficou, boa boa, o Aldenir ficou passado. Ficou, agora como que eu vou ter essa bicha feia na porta da minha boate? E eu fiquei. Ele falou, ó, bicha, você tem um tempo aí, um mês, dois, pra dar uma melhorada. Que você ficou ruim. Pelo amor de Deus. E eu fiquei. Silvete, não demorou pra ficar boa. Mas muito engraçado. Eu ganhei a porta da casa, a confiança do público e tudo mais. E assim, tipo, em menos de um ano, gata, eu já tava fazendo. Aí começaram todas as histórias. Televisão em Floripa. A primeira drag a fazer TV em Floripa. Num horário que era uma da tarde, na extinta rede TV aqui. Sim, que era difícil. Ficava lá, que era super difícil uma drag queen. Era um evento uma drag queen na TV. Na época tinha Nani. Sim, sim. Mas em horário, tipo, uma da tarde, era quase impossível. E fazendo coisas assim, tipo, invadir a bairro de terceira idade. Eu ia... Fazendo coisinhas, né? Eu me jogava de rapel montada. Eu andava a cavalo. Eu ia pras corredeiras. Era bafo. Caía num parque de diversão. Andando naqueles brinquedos doidos. E eu ganhei... Eu comecei a ganhar a Floripa ali. Ali, o que que acontece? Dois mil e... Dois mil foi isso. Dois mil e um, veio a história da música. As bichas começaram. Apareceu o Jimmy cantando. Jimmy cantando. De maravilhosa. E eu era... Você falou, não vou deitar pra essa menina de vermelho. As bichas falavam assim, Selma, você tem que cantar. Eu falei, bicha, vou cantar o quê, bicha? A bicha canta em inglês. Eu não sei nem falar português direito. Eu vou cantar o quê? Aí, não, não vou fazer. Aí, apareceu uma outra bicha com uma música chamada Johanna Venturini. Johanna, lembro que... Além de existir. Dizem que ela tá na Europa. Ela viveu um casou. Ela é belíssima. Cantava uma música chamada Parou Viado. Eu olhei pra aquela música cheia de bordão. Eu falei assim, bicha, isso eu sei fazer. Eu vou fazer esse babado. Escrevi todos os bordões, porque eu tinha muito bordão. Tô louca, lesada, né? Acredita, bonita. E falava tudo isso. E aí, eu falei, os bordão. Peguei todos os meus bordões e botei. DJ fez uma batida babado, contagiante. Lembra do DJ quem era? DJ André HQ, que era de Floripa. Sim, sim. E vamos fazer, na palhaçada. Antes do lançamento, a internet tava começando, engrenada. É, não era todo esse boom que tem hoje. Quando eu vi, antes de lançar a música, a música vazou na internet. Aí, eu comecei a receber a ligação. Aí, eu digo assim, ah, bicha de Londrina te ligou. Falei, você nunca sabe que eu existo. As bichas de Londrina. Que era o tio da Jimmy. Sim. Vou fazer a Friends. Saí. Ah, as bichas de Manaus te ligaram. Falei, nossa, Manaus? Como assim? Nunca saí daqui, tá louca? E comecei a viajar, interior de São Paulo, Ribeirão, era Maringá, era Campinas, era São Carlos, Araraquara. E aí foi? Começou aí. Foi. E começou um negócio, bicha, eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu não sabia fazer show direito. Não tinha noção do que era a drag. Mas o mix me deu o quê? Aquela base. Base, oportunidade. Todas as grandes drags como você, como o Nani, muitas passaram por lá. Nani, você, Jimmy, Léo, Jimmy, Verônica. Verônica, falecida Verônica, gente. Era um ícone, né? Era. Passavam por ali e a gente ia pegando um pouco de cada, aprendendo. De cada um é lógico, porque tudo é um aprendizado, né? E esse negócio se espalhou e foi muito engraçado assim, Silvete, porque essa música, ela ficou uma coisa tão forte pra mim, que as bichas começaram a cobrar, queremos mais. Ano seguinte eu lanço outra. E aí foi. Explodiu de novo. Aí eu lanço outra, explodiu. Aí começava, as bichas vinham pro verão, pro Florico, e começava. Ah, eu vim do México, conheço você. Sim. Ah, eu vim da Argentina, conheço você. E o nome começou a crescer. Começou a crescer. A música começou a ficar conhecida e o meu nome foi junto. Aí os negócios começaram a fluir. O que acontece? Aí começa com beats pra televisão. Eu fiz vários programas de televisão como apresentadora em Florianópolis. Sim. Até chegar no estadual mesmo, em Santa Catarina. E as coisas foram caminhando comigo. Fluindo, fluindo, fluindo. O que acontece? Quando chega a 2005, tava muito bombada. Floripa foi a última capital do país a ter uma parada de GMT. A última. A última? A última. Eu não sabia disso. Em 2005, decidimos o quê? Precisamos ter uma parada no Florianópolis. Fizeram uma reunião dos empresários, o Aldemir e tantos outros. Precisamos de alguém pra dar voz. Eu acredito que eu, se eu não estiver errado, eu vim na primeira e na segunda. Sim, as primeiras. Nas primeiras. E aí vocês resolveram fazer a parada. Em 2005, fizemos um seminário. Sim. Todos os empresários da noite LGBT de Floripa da época. E criamos um seminário pra dar uma, lançar uma parada. Sim. Com toda a população do Floripa. Com medo, gata. Com medo de não dar certo. É complicado, né? Floripa é uma cidade conservadora. Hoje é diferente, mas naquela época... Era muito mais difícil. Muito mais difícil. E nós tivemos a surpresa de que em 2006, em junho de 2006, fizemos a parada, deu 30 mil pessoas. A primeira. Primeira. A gente achava que ia levar tomate, fazer a feira, esse bafo. E a parada de Floripa me deu um outro... Outro boom. Outro boom. Dali, pra mim, eu sempre falo o seguinte, eu levava a minha vida na flauta, na brincadeira, no que que é que faz bicha. Aí depois você viu que realmente você era uma artista, uma profissional na área. E que tipo assim... Começou. Sim, e que era aquela coisa assim. Ali eu me vi numa situação, tipo, eu preciso militar. Sim. Eu preciso defender realmente, já que eu estou dando a cara aqui, eu tenho que... Como você faz. Sim, sim. E ali começou a história de militância e tudo mais. E ali engrenou. Gata. Foi incrível. E a primeira teve 30, a última foi no ano passado. Aí nós tivemos, a primeira teve 30, depois nós chegamos a ter 170 mil pessoas em Floripa. Parou o período, essa parada de Floripa. Teve um tempinho, dois anos, se eu não me engano. Era maior aqui do... Parou, isso, era maior aqui na beira-mar contínua, na beira-mar norte. Sim. Do sul? Do sul. Aí teve, acho que dois anos que não teve, se eu não me engano, né? Dois anos que não teve. Dois anos que não teve, eu não me engano. Por questões políticas, por isso, por dificuldades financeiras. O Miguel assume em Floripa. Miguel Gregório, meu amigo maravilhoso, proprietário de pousada. Ah, que maravilhoso, né? Maravilhoso, gata. Pousada. Pousada. Inglês. Miguel Gregório assume e eu volto a trabalhar, que eu já tinha trabalhado na prefeitura, inclusive. Sim. Esqueci de falar. Volta, e aí a gente chamou a gente a trabalhar e voltamos a pensar em trazer a parada. Parada novamente. Eu trouxe parada de novo. Só que a parada veio reformulada. Tinha perdido muita força na nossa cabeça. Não poderia mais ser na beira-mar norte, foi para a beira-mar continental. Que lindo, gente. Olha, quem não conhece a parada aqui de Floripa, a vista, a beira-mar, você lá em cima, vê naquela vista. Porto Sol, meu amigo. Ai, lindo, lindo. Bafo. Acho que foi uma das mais lindas que eu vi, assim, dessa questão, por ser, tive uma vez na do Rio, foi legal, mas na do Rio, não sei se é o que era na areia ali, de muita gente, tinha aquelas coisas ali, nada conta. Mas aqui, a daqui eu achava linda a vista, o... Você lembra do Pôr do Sol, que é o Pôr do Sol, você está indo no trio, vem aquele Pôr do Sol lindo, cai no mar, é maravilhoso. Aí as paradas, aí a parada subiu de novo. Inclusive a gente tinha o mesmo medo que a gente tinha na primeira, a gente teve nessa volta, e nessa volta a gente atingiu o quê? Eu achei quantas, 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 50 mil pessoas? Não me engano, quanto foi? É. Na primeira foi 15. 15 mil pessoas. 15 mil, 15 mil. E na segunda, 40. 40. E na terceira, 70. Cresceu de novo. Foi tomando forma. E o que a gente sentiu muito interessante é que as pessoas abraçaram de mim. Sim. Sentimos que as pessoas queriam a parada. Você estava desde a primeira. Desde a primeira. São dois eventos em Floripa que eu faço, Silvete. Que a gente já, acho que imagina qual que seria o POP. É o POP. Que a gente vai no próximo bloco. A gente aqui trabalha com bloco, a gente tem comercial, a gente tem um merchan, entendeu? E a parada cresceu de novo, foi muito interessante. E o que a parada traz pra gente? Além de a gente conseguir dar visibilidade pra Florianópolis, a gente também consegue uma visibilidade. Porque aí, tipo assim, ah, quem é? É a Selma de Floripa que faz a parada. Sim. Pum. Né? Aí, quando falam, ah, quem representa o estado de Floripa? A Selma. Então, chama alguém, lá vai a Selma. Sempre. Então, tipo assim, hoje... Isso é muito bom, as pessoas acreditarem, respeitarem. Que é o que não acontece no meu estado, desculpa, falei. Aí, chegamos na parte que a gente tava comentando da transexualidade, 2007. Mas a gente vai pra isso no próximo bloco? Pra isso eu vou pedir que você dá uma chacoalhada na sua mão e eu vou pedir no merchan. Por favor, o merchan. Você vai, faz assim, deixa a mão bem seca, tranquila. Olha, aqui. Que eu quero que você segure, tem até uma toalha. A gente trabalha com tudo. Segura aqui com a gente. Vai. Eu vou pedir pra você fazer um merchan. É rapidinho, gente, vem comigo. A gente não pode dizer que você que está vendo aqui o nosso canal, nós estamos aqui com espuma com montilha, diretamente de Santa Catarina, Florianópolis, com a Selma Light. Lembrando, se você gostou, dá um like. E não gostou, dá um like também. Se inscreva no meu canal. Toque o sininho. E a Selma tá aqui, olha. Nesse tempo de pandemia que nós passamos. Gato, estou fazendo quase aquelas meninas do... Como é que é? Do Fantasia. Fantasia, Fantasia, Fantasia no ar... Livro de Silvete e Montila, meu amor. Querendo? 60 reais. Por que você vai levar o livro de Silvete e Montila? Porque tem a minha biografia de 30 anos de história, de trajetória. 60 do livro, mais a taxinha do correio. A gente manda pra qualquer lugar, autografado, fazemos vídeos. Aí ela me pergunta, ai, eu tomei sem tempo pra ler. Não, nem, abre aí no meio, no finalzinho, não tá com muito tempo pra ler. Vai ver de boninha. Tem figuras, gente. Olha, começo de Colibria. Eu, com a Colibria, ela só foi a Cori, levanta-se. Como vai molhar meu livro? Olha aí, Silvete, a capadura. Olha, esse livro, essa primeira foto aqui é com a Colibria, uma apresentadora que tinha na boate Val Show. Gente, olha, pique uma leão o cabelo. Olha só, olha só. Olha aí, aí vai lá fora. Aqui com o Sérgio, meu levantanheiro, pegar ali o... Ah, essa aqui é a primeira boate que teve em São Paulo, a Val Show. Tadda. Olha, a gente é forte. Silvete, eu acho muito importante, eu quero frisar aqui pras pessoas. Por que ter o livro da Silvete? Pelo seguinte, muitas vezes as pessoas conhecem um artista e tal, mas ficam lá. Ah, dão valor pra artistas de fora, que também é importante. Sim, sim. Mas conhecer a história dos nossos artistas, as pessoas que fizeram aqui no nosso país e fazem aqui no nosso país a história do meio LGBT. Que hoje, desculpa falar, nós não somos tão valorizados como nós merecíamos. Eu vi uma postagem da minha filha, pega aqui, gente, por favor. Obrigada, Silma. Nós vimos uma postagem da minha filha, uma Popovic, filha, um beijo, uma mãe te ama. E também vi da Valentini, referente, falando das drags novas. A gente não tem aquele negócio, ai, porque não gosta. Não, a gente respeita. Com certeza. Como teve a época antes de nós, vem a nossa, tem a delas, vai passar também, porque tudo na vida passa, não só é uma passa. Cada década alguém passa outro certo, né? Mas o importante é que a gente continua trabalhando e tem que respeitar. Aí falaram tanto dessas drags americanas, sabe, cada uma no estilo dela. Mas assim, o nosso público às vezes não dá valores, tipo, pra nomes. A Valentini até citou, tipo, dão só pra essas de agora e esquece de quem abriu, quem começou tudo isso. Uma Márcia Pantera, uma Jimmy Keele, uma Leonora Áquila. Entre outros nomes, se a gente ficar, Marcia do Corinto, sabe, pra dar uma no seu estilo, Money People, pra dar uma no Miss Bia, Salete Campari, entendeu? Então assim, tem várias, não é menosprezar, é sempre, não é menosprezar, e sim nos valorizar também. E eu acho também o seguinte, Silvete, quando você dá valor às pessoas que vieram, e você conhece a história das pessoas que vieram, você tem um norte pra fazer a sua história. Porque você fala, tipo assim, eu sou bem sincera com você. Tipo, você, Nani, Jimmy, e tantas outras que você falou aqui, pra mim mesmo, a louca! Foi quase uma Whitney que eu recebi. São pessoas que pra mim foram fundamentais no começo da minha carreira, que depois no próximo bloco a gente vai comentar essa história aí. Por exemplo, na minha transexualidade, quando eu fui assumir isso, eu precisei de um exemplo, que isso eu vou contar agora, de uma pessoa, em específico, pra poder chegar na minha família e dizer, olha, eu sou assim, igual que tal fulano. Mas antes de ir pra esse papo, a gente vai dar uma brindada com o suco aqui, da onde? Da pulsada? Inglês e espírito. Isso, e vamos brindar com o suquinho tranquilo, tranquilo, ó. Oi, gente! Oi, meu amor, pode falar. Carcaram na vodka, né, viado? Então, deixa pra lá, né? Esse suco vindo diretamente aqui do Pomar, do Miguel, não é isso? Sim, maravilhoso. Chique, ele mesmo que preparou, bateu. Sim, ele que plantou a árvore, na verdade. A árvore. 14, 15, 16, eu sou fraquíssima pra data, tive a oportunidade, eu sempre agradeço ao Adnir, porque o Adnir foi a primeira pessoa que me abriu portas aqui no estado de Santa Catarina. E aí foi a primeira vez que eu vim fazer o Pop Gay, que você também já fazia parte, nós trabalhamos durante, eu esses 15, 16, quantos anos tem o Pop Gay hoje? O Pop Gay tem 27 anos. 27, que era o Beto, Era o Roberto Kaiser. Roberto, isso, Roberto Kaiser. Que é o que veio a falecer. Sim. Que é o homenageado, o troféu leva o nome dele, não é isso? Roberto Gesser, desculpa. Gesser. Isso. E ele que era o apresentador. Ele era o fundador, apresentador, teve tantos outros nomes também, mas ele era o que marcou e ficou. E pra mim, foi assim, eu entrei um ano, dois anos após o falecimento dele. Ele faleceu, aí tinha uma drag na época que assumiu, que era a Vogue, apresentou, por cima desses dois anos, e a Vogue não gostava de fazer. Ela falava, eu não sou apresentadora. E nós precisamos de uma apresentadora. A Vogue é aquela cabeleireira? É, é a cabeleireira. Ah, tá, lembro. E aí, aí, falaram, eu não sou apresentadora. E aí falaram assim, quem vai ser? E aí indicaram, a Selma. Traz a Selma pra ser apresentadora. Menina, no ano que eu assumi o Pop, era um público muito grande, né? Sim, era um público assim, hoje, hoje... Deu uma mudada, lógico. Deu, mas continua com um público grande. Sim, sim. Tipo, 100, 70, 100 mil pessoas, por exemplo. Acontece em Praça Pública, o maior concurso de breves, feito pela prefeitura, no sul do país. Feito pela prefeitura. E eu vou, novamente pra você, durante esses anos, aí teve um ano que eu não pude vir, porque foi o último ano que teve o Galagay, e a RedeTV me contratou, eu fui apresentar, tanto em São Paulo, no Rio, e aí eu acabei no vídeo, depois em um ano, depois parei. Mas assim, o respeito, o carinho, ver aquele público, foi maravilhoso. Não estou dando close, quem sabe, a pessoa que organiza o ano que vem, se ela apreciou no ano que teve. Traga a fivete. Não estou pedindo, não estou querendo. O que acontece é assim, aquela velhota. É muito legal, porque eu faço a abertura, vou apresentar os shows, e se o Vete entra pra coroar, faz o concurso. Aí o concurso acontece o quê? São as drag queens, e as beauty queens. Que é muito legal. São as trans maravilhosas, bem da Europa, especial. É uma loucura, elas se preparam pra isso. É muito horrível. É muito, eu assim, não vou mentir, falei com o Aldeniro um ano, tentei, vou tentar ainda, tentar levar, pra São Paulo. É lógico fazer uma homenagem, mas eu já tinha pensado em três pessoas. Então assim, nem que seja, porque assim, é um evento que eu queria fazer em São Paulo, na terça-feira, que é o dia que termina o carnaval, não tem nada na cidade, a cidade tá mais parada, porque hoje São Paulo tá tendo muito trio, trio, trio. Os blocos. blocos, né, isso. E eu tenho vontade, tentei conversar com a prefeitura, mas eu acho que seria um evento maravilhoso. Não é uma coisa que a prefeitura vai ter que gastar milhões, não. Não é, né, Miguel? Não, não. Não, e também serve um patrocínio de uma marca. Sim, é, e acho que é, é que pra lá, no começo seria muito difícil, porque tem aquela coisa, ah, patrocinar um evento LGBTQIA+, as pessoas têm esse receio, mas eu ainda tenho vontade, vocês terão certeza que vocês serão convidados. Engraçado, o ano que você falou que você queria fazer, eu fui chamada na prefeitura pra fazer o documentário, documentar, procurar os documentos e falar que ano foi, não sei o que, e foi muito engraçado isso, Silvete, porque eu fui num prazer tão grande pra lá, eu trabalhava numa outra secretaria, fui pro turismo, cheguei lá e falei, ó, Silvete tá afim de levar a ideia pra São Paulo e apresentar lá. Falei, gente, que maravilha. que eu falei pro Danilo, eu pedi, eu falei pro Danilo e passa tudo. Eu fiquei dois dias lá, catalogando, vendo, não sei se você recebeu esse documento aí lá. Não lembro, não lembro, mas se não recebi, eu vou pedir. Mostrando, mostrando que ano começou, quantas, o número de pessoas, eu quero, vou pedir novamente, porque eu quero que agora é ano de eleição, quem sabe o candidato a Paulo e eu estou... Você não tem bloco em São Paulo? Nada, não, mas isso nunca te contou. Você almoçou franquíssimo pra um bloco. Porque assim, eu faço alguns, tipo, a banda do Fuxico, da Salete, mas eu faço a minha participação no trio, o trio andou, eu também andei pra minha casa. Sim. O trio meio pagou, de multidão, muita gente ter que ficar no meio, de ter que... Ah, sim, ficar no meio da multidão... Assim, não, mas mesmo em cima do trio é muita gente, eu não... Eu gosto de carnaval, de sambódromo, sabe? Sim. Tinha de samba no pé, no quadril, e aquela brilhada. Quase, tá uma beleza. Então, aí, nós trabalhamos juntas durante esses anos, a Selma continua, que ela é daqui, que é um evento, gente, quem não conhece, procura lá, Pop Gay de Florianópolis. Acho que assim acha, né? É engraçado, porque assim, eu lembro, vocês estavam comentando, eu lembro a primeira vez que eu pisei no Pop Gay, eu tô 18 anos no Pop Gay, pisei no Pop Gay, eu chorava no camarim, de nervosa que tava, e é engraçado, hoje, 18 anos depois, eu tremo na base, toda vez que eu chego. Mas eu, qualquer vez que eu subo no palco, sempre eu tenho isso, as pessoas falam, ah, mas... Miguel tá ali que não deixa... Qualquer lugar. Eu tenho pit, eu faço mal, aí eu digo, ninguém fala comigo. Eu lembro que o último ano, que foi 2020, né? Isso. Não, a gente tá agora. 2019. Que teve a Ludmilla Anjos, que é maravilhosa, e a Rita, que veio. A Rita Cadillac. Ah, que foi. Então assim, o ano que vem, cês sabem, né, gente? Não tô, querendo. Mas aí, vamos. Aí, até aí, você ainda era uma transformista, uma drag queen. Era uma drag e tal. 2007. E aí, que ano que foi essa transformação, transição? 2007, eu trouxe meus pais pra morar aqui. E aí, vou chegar na parte da drag que eu te falei. Sim. Meus pais não sabiam que eu era gay, que eu era drag, não era nada. Não sabia da sua vida. Simplesmente, eu segui trabalhando, viajava na loja, vendendo roupa. E aí, um dia, alguém, contou pra eles o que eu fazia em Floripa. E disseram assim, olha, ela trabalha lá, vestida de mulher, numa boate. A religião dos seus pais. Minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico na época. Sim, sim. Eu falei, gente, agora vou pensar o que é de mim? Liguei pra minha mãe e meu pai. Falei, olha só, gente. Falaram assim, assim, vou contar pra vocês o que eu sou, eu sou drag queen. Minha mãe falou assim, o que é drag queen? O que é drag queen? Na época, não tinha nem transformista. Olha a referência. Eu falei, eu sou drag queen igual a Nani People é no programa da Ebi. A importância da representatividade. Aí, a Nani People. Já tinha um nome. Ah, não, se você é igual a Nani, tudo bem. Bicha, não era igual a Nani, olha só pra mim, olha pra mim. Aí, mas bicha, mas lá na época, bicha, era o doce, o do goiaba. Aí, a mãe falou assim, maravilhoso, 2006. Você é filhônica? Não, eu nasci como o filho mais velho de dois. Você é uma irmã? E eu. Meu pai gaúcho, gauchão, laxista, evangélico, fronteira. 2006, eu fiz a parada, eu falei, essa história é muito engraçada, Silvete, eu fiz a parada em 2006, 2007, e falaram assim, não, 2005, 2006 mesmo. Fala assim, me ligaram de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Sim. Pelotas, é do lado da minha cidade, toda a minha família mora lá. Toda. Falaram assim, a gente tá ligando, vem fazer aqui. Falei, ai, que tudo, Pelotas, cidade, capital gay, que falam, que não é, mas falam, falei, eu vou fazer Pelotas, falei, meu Deus, minha mãe mora lá, minhas tias, mas estão lá, tá tudo, são 12 irmãos, a minha mãe tem, de italianos, gaúchos. Aí eu liguei pra minha mãe, contei, minha mãe falou assim, como é que esse negócio saiu de parada? Eu falei, olha, vou estar em cima de um trio, vestida de mulher, falando, e aí, pro povo, gritando, quebra tudo, e sai do armário, e vou estar lá. A mãe falou, de por quê? Ela falou, porque eu quero contar o horário pra tuas tias irem lá te ver. Porque pra mim, você é um orgulho. É, agora eu morro, e pra família. Aí eu fui, gata, fui, fiz, morrendo de medo, mas fui. 2006, 2007, eu trouxe eles pra cá, mas aí naquela coisa assim, você tem noção, olha, Silvete, eu sempre falo isso. Mas morar junto? Morar comigo. Aí eu fui, porque eles já são idosos e tal, morar comigo. Aí eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu me escondi muito tempo atrás da drag, Silvete. Eu tomava hormônio, porque dizia pra encher o sutiã de andar drag. Mentira. Rastava a sobrancelha, pra ficar mais fácil de montar. Mentira, tudo truque. Deixava o cabelo crescer. Então, o que eu fazia? Eu prendia o cabelo, prendia o boné, amarrava os peitos, era quase assim, um homem trans. Eu andava na rua, e as crianças falavam assim, lá vai, sapatão! E eu comecei a sofrer um preconceito contrário. Aí a minha mãe, quando chegou aqui, eu enrusti mais, porque eu tinha muito medo, receio, e tal. E a minha mãe um dia, chegou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo com você? Você não é esse homem estranho. Você não é esse homem que se esconde, essa pessoa triste. Eu era muito triste. Sim, pra baixo. É, ela falou assim, você é aquela mulher que sobe no carro, no trio. Você é aquela mulher que eu vejo na televisão, porque eu já fazia televisão naquela época. Segui fazer, eu sempre fiz, né? fazendo televisão. Você é aquela mulher que entrevista. Você é aquela mulher que vai nos eventos. Sim. Você é essa mulher. Uma coisa que você jamais imaginaria. Sim. Aí eu disse pra ela assim, ah, mas como é que fica? Como é que meu pai, você, ela falou, não interessa. Eu, seu pai, não temos nada a ver com a tua felicidade. Vai ser feliz. Tem que ser feliz. Naquele dia, Silvete, a gente botou roupas num... Saiu lá. ...preto, de lixo, doamos pra uma igreja evangélica. E eu saí a comprar roupa, menina. No brechó. Parecia uma senhorinha. Pensa, minha mãe comigo escolhendo roupa. Pensa, senhora, eu tirei quase uma evangélica. Né? Era bafo. História, né? E dali eu assumi o negócio. Sabe? Assumi. E é engraçado, eu sempre falo isso, quando a gente assume a transexualidade, no caso, uma pessoa trans, quando a gente assume, parece que você tira um piano das costas. Peso, né? O peso. Eu tenho uma filha que tá em transição. Sério? Não vou falar o nome dela agora pra esperar a transição acontecer, né? E sabe que eu senti um cheiro de silicone quando eu passei perto dela? Assim que tudo chegar, a transição tá quase pronta. Mas aí fala, Selma. É, eu senti, eu senti um cheiro assim, sei lá, um cheiro de, de, de uma prótese, hidrotando, uma coisa, mas deixa pra lá. Um dia você mostra ela aqui, né? Quando ela estiver totalmente transformada. Selma, aí você fez essa transição em dois mil e sete. E foi muito legal, porque quando eu fiz a transição, na época, eu tava, eu acho que uns seis meses fora da televisão. Quando eu fiz a minha transição, Silvete, o mundo se abriu. Eu tinha muito medo por conta do preconceito, de perder espaço no trabalho. Porque é difícil, eu falo. Sim. Às vezes eu já falei pra Nani, a Nani também foi uma transformista, uma back queen, só que ela teve a oportunidade de trabalhar com vários talentos, começando lá com o Lula de Andrade. Eu tenho um amigo que lá em São Paulo é um gay, Mariano, trabalhou durante não sei quantos anos, virou, fez toda essa transformação no Ministério Público. Hoje é a primeira trans aposentada de São Paulo, que eu acho lindo. Porque você que tem uma história, você trabalha... Sim, então, eu tenho... Essa é legal, eu esqueço de falar isso, hoje eu trabalho na Secretaria de... Trabalho na Prefeitura de Florianópolis, trabalho na Secretaria de Cultura, atualmente, já passei pelo turismo, já passei pela assistência social, já passei na Câmara de Vereadores, não fui vereadora, gata, não, não fui. Mas já passei por lá também, vereador Miltinho, posso falar o nome dele? Pode, que é verdade. Vereador Miltinho, maravilhoso, isso eu acho muito legal que ele já é um homem heterossexual, que dá maior apoio para a causa e ainda contrata uma trans para colocar como sua secretária. E ele está se candidatando, fala isso, as pessoas acham que a gente só tem que falar dos candidatos, dos LGBT, tem que entender mais, a gente tem que falar quem apoia, quem faz alguma coisa, esse aí ele é o, não é o primeiro mandato? Primeiro mandato, primeiro mandato, já está fazendo tudo isso. Tem que ter o primeiro mandato, fala um pouco dele, pode falar o número, fala a gente, quem é. Pode Floripa, isso aqui vai ficar temporal, né, gata, mas quem pode Floripa ainda não votou, ó, 25, 025. Não, que a gente vai, esse programa já vai no ar logo na semana que vem. Vota lá no Miltinho e eu garante o emprego da boeta. Não, mas gente, você é Floripa. 25, 025. Gente, a gente tem que apoiar, tem que falar. Miltinho, né? Miltinho, você sendo eleito, estou vindo para Floripa, vamos pegar. Com certeza. Sou faxineira clima formada pelo Senai, a louca. E aí, agora eu queria contar, eu vi um programa na Luciana de Mendes que estava você, o Léo e a sua filha. Filha dele, no caso. Sim, sim, mas que, que, que eu vi esse programa. Como foi isso? Eu quero só explicar um pouquinho, gente, porque é meio, não, ela tem babado que ela é mafô, né? Eu que estou com o bico só. É, é muito complicado para pessoas que não entendem, até para os nossos pais que são bem mais antigos, você, uma mulher trans, é, hoje é casada com um homem, me corrija se eu estou, se eu estiver errada, porque eu sou fraquíssima para essas coisas. É, dá um nó na cabeça do povo. Eu sou trans, uma mulher trans e me relaciono com um homem trans, que tem uma filha biológica trans. Mas explica para as pessoas, porque às vezes tem muitas molecadas que às vezes não perguntam, eu acho justo, que eu mesmo entendo tudo, essas pessoas, mas não, é pior ainda. Então, o que é um homem trans, o que é uma mulher trans? Uma mulher trans. Rapidamente, com poucas palavras. Nasceu menino e hoje é menina. No meu caso, ele, homem trans, nasceu uma menina, identifica-se como homem e hoje é um homem. Sim. E a filha, ou seja... Que por acaso, você viu o marido da Selma, você, que impressionante. Eu conheci ele numa parada e eu achei que era um menininho quando eu fui ver, mas bobagem. Então, isso é legal falar e assim, uma coisa bem divertida, nada que... explicar serinho ou direitinho. É, não é mais sério, você vai te sentir, tipo assim, eu acho muito legal, eu gosto de levar isso com leveza, tá sim? E eu acho muito legal quando as pessoas chegam e você falou, tipo assim, ah, não sei como é que fala, Bi, e estou aberto a aprender. Isso que é legal. Isso que é legal. Eu vou te falar isso, sabe por quê? Eu uma vez, eu levei, no espuma mesmo, não vou lembrar o nome dela agora, que ela é uma trans, aí, trabalhou na Itália, morou lá alguns anos, depois veio pra São Paulo, tirou tudo, voltou a ser, não digo um gay, mas voltou a ser um heterossexual, e hoje, as pessoas, só que ele era, ele tinha feito a cirurgia de... se troca de sexo. Se troca de sexo. Se troca de sexo. Essa palavra, resendei, não sai também na minha língua, chapa fresca, fala pra ela. Então, assim, e as pessoas, quando viram a matéria, ah, e o senhor falou, é a mesma coisa com você, eu acredito, ah, mas ela é uma, uma mulher trans, fechou essa transição, pra ficar com o outro, eu acredito que deve ter isso. Aí a resposta sempre é muito clara, o gênero está na nossa cabeça, com certeza, lá embaixo, então, assim, lá embaixo, não importa, lá embaixo, a gente adapta, é de encaixar, a gente procura um jeito e encaixa. Ah, louca! Fala. Mas é isso aí, e eu acho que assim, e eu acho muito interessante que na nossa classe mesmo, como você falou, tem muito esse preconceito, e acontece o quê? Aí que tá, a gente refletir. E é pior, né? Desculpe, gente, às vezes a gente recebe tanta crítica, e da própria classe, a gente fica tão triste, porque é que nem eu, eu tenho 33 de noite, você tem quanto? 20. Sabe? é um tempo, é uma história, então vamos pelo menos respeitar a nossa história, ninguém é obrigado a gostar da Selma, a gostar de mim, mas respeitar a nossa história, isso vocês têm que respeitar. Com certeza. Não, eu acho, isso é super legal de falar, eu não esperava isso, eu não esperava nunca me relacionar, eu conheci num evento, achei tipo, pintou, aconteceu, babado, fui lá, porque eu sou muito atirada, né, Cibete? Havia um menino, fui lá, tava vendendo umas camisetas, cheguei lá, aí quando alguém chegou, eu pensei, Selma, ó, vou te falar um babado, ele é trans, eu pensei, três segundos, Galo, sério, um, dois, três, falei, o que que tem? Tô me jogando, o menino é bonitinho, gostei, vou lá. É, meu amor. Fui, não demorou duas semanas, a gente começou a namorar, e o negócio vingou, foi embora, e a vida que segue, é respeito, é sentimentos. Agora, Selma, nosso programa é muito, assim, rápido, as pessoas vão ver, tranquila, fazer amor, estar em uma cama, tomando uma coca com pipoca, eu queria agradecer imensamente, de coração a você, ao Miguel, ao Fabrizio, aqui da, usada, inglês, vizinho, pronuncia dessa forma, venha conhecer, a gente vai deixar o endereço, o site, tudo, eu queria que você fizesse os agradecimentos, que a gente tem o ping-pong, falei e você respondeu, falei então. Primeiro eu quero agradecer a você, Silvete, de verdade, uma não é jogar confete, te considero um ícone mesmo, maravilhosa estar aqui com você, e eu sempre digo, Silvete, Nani, Dimi, são todas inspirações para mim, então Silvete, uma asa, e agradecer a Miguel Gregório, não posso falar, porque senão eu vou ter que pagar, é verdade, Miguel Gregório, aqui do Inglês Beach, né, e de verdade, Silvete, agradecer, eu sou muito grata, a todo o público, do povo de Florianópolis e de Santa Catarina, que te fez, te aplaudiu, que te, tá ali com você, Eu sempre digo, a pessoa artista, nasceu no Rio Grande do Sul, mas a drag, a trans, a representante, eu sou catarinense, eu sou manézinha, eu sou da, que come peixe, a que passeia na areia, eu me sinto aqui, então hoje, hoje Silvete, quando eu vejo, apresentando eventos LGBTs, gigantes em Florianópolis, apresentando eventos héteros, como a Fena Osta, que eu sou apresentadora da Fena Osta, há três anos, no evento principal da cidade, como apresentadora, como mulher, muito bem respeitada, não tem, não tem, sendo chamada para fazer eventos de idosos, um dos idosos fala, nós queremos ela, as pessoas não olham mais, para mim, como meu gênero, ou o que eu sou, não, quem ela é como artista, como artista, isso que é a melhor coisa, eu sou muito grata, a cidade, o estado, a todas essas pessoas, muito, de verdade, então vamos lá, a gente vai para um leve ping-pong, coisa rápida, porque eu falei, você vier na cabeça, é bate bola, é bate-boote, família, é tudo, base, amigos, fundamental, sem eles nada acontece, trabalho, o trabalho, a gente constrói, a nossa base de sucesso, o nosso trabalho, a nossa correria, eu amo o meu trabalho, a drag, a drag, me deu, tudo aquilo, que eu sonhei, quando criança, um sonho, um sonho, gata, é um dia, chegar lá na frente, tá velhinha, e dizer, valeu a pena, Selma, por Selma, a Selma, me, a Selma, me fez lutar, fez eu me autodescobrir, me fez vencer, e provar, para mim mesmo, quanto eu sou capaz, hoje eu uso, sou sincera gente, eu acho que isso, todo ser humano tem que levar para a vida, Silvete, nós temos que ter como referência, a nossa própria história, e se orgulhar dela, eu me orgulho da minha, uma mensagem que você deixaria para os amigos, para os famosos, para os eleitores, para as pessoas que vão ver, o final desse vídeo, olha gata, o que eu digo assim, nunca esqueça aquele sonho de criança, que você tem, aquilo que você nasceu, com a tua essência, nunca perca a tua essência, quando você pensar, o que eu quero, o que eu gostaria de ser, pensa nisso, o que eu pensava lá atrás, quando era criança, e aí você, volta para a realidade, volta para a fase adulta, e fala, esta aqui, a minha essência, agarra e vai. Então eu vou continuar, com o meu sonho de sempre, de muitas pessoas, que é escorregar no shopping, para fazer uma educação, olha lá, um beijo a todos, continue assistindo, espuma com montilha, gostou? Um like, gostou, dá um like também, toque o sininho, se inscrevam no meu canal, nossa, pelo amor de Deus, quero dizer também, que eu vou tocar na caixa postal, que vai estar embaixo, querendo, que divulgar sua marca, me mandar um brinde, mandar um recebido, entre lá, tá bom? Miguel, Fabrício, muito obrigado, por estar aqui, acho que é a segunda vez, que eu venho, de outras que virão, de coisas que vão acontecer, aqui, vamos terminar falando, estamos aonde? Pousada, Inglês, Beach, um beijo, tchau, fecha nas joias, joga o barro, um beijo, aí vijo, e Obrigado.